Olá pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é um pouquinho diferente, inclusive nesse tema é o primeiro vídeo que eu tô trazendo aqui pro canal, eu vou gravar pra vocês um recebendo amigos em casa então eu vou mostrar pra vocês toda a preparação do jantar e vou mostrar aí também o resultado final não é a primeira vez que eu tô recebendo pessoas aqui em casa, mas é a primeira vez que eu vou gravar então vai ficar um pouquinho mais simples, mas com o tempo eu vou ir aprimorando nas gravações se você de repente tem alguma dica, alguma sugestão pra que eu possa melhorar deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer ouvir a sua sugestão se você gosta desse tipo de vídeo já clica em gostei, se você tá chegando aqui agora não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo novo vale lembrar que tá rolando sorteio aqui pelo YouTube e também lá pelo meu Instagram já falei isso no vídeo anterior, mas não é todo mundo que assiste todos os meus vídeos então tô só falando pra poder ressaltar, eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo em que eu falo a respeito das regras pra poder participar do sorteio e também vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês já irem direto pra lá poder assistir e não se esqueçam de comentar nos vídeos, gente, que é com base nos comentários que vocês vão estar aí participando desse sorteio então se você quer ver aí toda a preparação desse jantar, é só continuar assistindo o vídeo eu vou começar aqui agora um pouquinho mais cedo a fazer a sobremesa porque vai demorar um pouquinho mais, porque eu vou fazer um pudim porque desde quando eu aprendi a fazer do jeito que eu gosto eu quero fazer sempre, porque eu odeio, gente, pudim com furinhos e eu aprendi a fazer a receita do jeito que fica lisinho eu aprendi qual que é o segredo, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, eu já coloquei uma caixa de leite condensado e a mesma medida de leite, mais um pouquinho aqui, ó onde que tá o meu polegar aqui foi o que eu coloquei porque geralmente nas receitas falam poder colocar algumas falam uma medida de leite, né, que é uma caixinha dessa e tem outras que falam pra poder colocar duas eu coloquei uma e um pouquinho e da última vez que eu fiz deu certo eu coloquei aqui três ovos também essa daqui é uma receita que eu já bati, já e eu coloquei aqui pra poder ir misturando pra poder sumir essa espuminha que fica ali tá vendo que é essa espuminha que dá os furinhos no pudim então agora eu vou bater essa daqui também e vou deixar também na vasilha igual eu deixei aqui, ó pra poder tirar esses furinhos pode tirar também essa espuma e jogar fora ou você pode ir mexendo também vai demorar um pouquinho mais aí fica a sua escolha aqui agora, ó, eu coloquei aqui uma água pra poder esquentar pra poder colocar na forma, né porque vai em banho-maria eu acredito que assim vai um pouquinho mais rápido e economiza também um pouquinho mais de gás e aqui agora eu vou fazer a calda coloquei um pouquinho de açúcar também sem quantidade aí vai de acordo com a sua preferência se você gosta de mais calda, coloca um pouquinho mais de açúcar se não, coloca menos aqui eu não gosto de tanta calda então eu coloquei pouquinho e vou mexendo aqui até começar a derreter tem que prestar atenção aqui, gente pra essa calda não ficar amarga porque se deixar queimar, ela vai ficar bem amarga então eu vou misturar aqui agora e na hora que estiver pronta aqui eu mostro pra vocês já terminei de fazer um aqui, ó vou colocar o outro aqui agora, ó a calda já tá pronta já tá também mais fria e eu vou colocar aqui agora o outro pudim aqui, ó eu vou colocar aqui agora Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.